Eu costumo dizer que esse é o exercício essencial para a vida. Eu peço que repita em voz alta as palavras, faça fisicamente a postura sugerida, que seja mais coerente com o que sente. Indico que primeiro escute, somente depois volte o vídeo e faça. Mas faça muitas vezes, até que chegará um dia que perceberá que a visualização vem antes mesmo que pensar. Surgirão lembranças boas que estavam esquecidas e aqueles insights de como isso repercute na sua vida hoje. A postura da reverência será cada vez mais leve e flexível. E acima de tudo, o termômetro será o coração. Você sentirá que ele fica tão grande, mas tão grande que cabe o mundo inteiro dentro dele. O que ensinamos aqui é coerente com o que estudamos e praticamos e que trouxe muito milagres para a minha vida. Eu sei que funciona. Eu só não sei o quanto você precisará repetir até gerar as novas conexões neurais em seu cérebro e em todo o seu corpo. Cada um sabe a dificuldade de tomar os pais assim como eles foram, ou são. E não se iluda com a sua mente adestrada para dizer a todos que ama e honra os seus pais. Se você tem qualquer problema na sua vida, seja na área profissional, relacionamentos ou pessoal, é óbvio que em algum aspecto está de mal com a vida. E vida começa com os pais, com a perfeita integração do masculino e feminino em nós. Enquanto toma os pais no coração e os reverencia no destino que lhe coube, a vida se abre para você em plenitude. Sua vida muda como um fractal, que estava girando no sentido anti-horário e passa a desabrochar como uma flor. Nessa conexão, eu quero levá-lo para uma caminhada em um caminho desconhecido. Eu me inspirei no trabalho de Silvana Garcia e resolvi compartilhar com vocês. Nós fazemos isso como uma jornada interna, de encontro com a fonte originária da vida. Eu me emocionei e me emociono muito com esse exercício. Eu imagino que o mesmo irá acontecer com você. Não tenha medo. Ouse amar e tomar os seus pais. Dependendo de como foram com você, talvez seja até um ato heróico da sua parte. Mas vale a pena. Precisei ir fundo nessa busca para acordar das minhas queixas infantis, abrindo uma porta no meu coração. Somente assim, me abri para enxergar o grande amor que os meus pais tiveram por mim. A partir daí, consegui acessar tantas coisas e me desenvolver para aprender ainda mais o que eu propunho ensinar. E agora, eu transmito tudo isso para vocês nessa meditação com todo o amor e gratidão deste mundo. Pois percebo que realmente agora será mais fácil para você. Outros já abriram caminhos para mim. E agora, abro para você. Suba nos ombros destes que vieram antes. E aproveite, vá mais longe. O que pode ser mais fácil, você merece. Cada frase que aparece na tela, dê pausa no vídeo, repita em voz alta mais de uma vez. Preste atenção em ouvir a sua voz. Espere um pouco, note as mudanças na sua respiração e no seu corpo. Pois mesmo que não conheceu ou não se lembra como seus pais eram, sua memória celular carrega 90% de cada um deles. Você é a expressão da herança vital deles. Como se fosse uma arca que contém um tesouro desconhecido. Sua mente consciente cria essa imagem e a mente inconsciente, a mais profunda, preenche o resto. Agora, simplesmente visualize seu pai e sua mãe biológicos em sua frente, lado a lado. O pai à direita da mãe, diga a seu pai e mãe em voz alta com determinação. Obrigada. O que me deram foi o suficiente. É o que necessito e mereço. Recebo com gratidão. Deram o que tinha e com isso seguirei o meu destino. Espere um pouco. Observe o que acontece com seu corpo após pronunciar essas frases. Abaixe a cabeça. Respire profundo, soltando o ar pela boca semi-aberta. Repita agora com afeto, com a cabeça voltada para o coração, que é a postura da humildade. E espere novamente. Seu corpo começa a reverberar e ondas quânticas vão se abrindo com novas possibilidades. Imagine seus pais ouvindo isso. Eles se engrandecem, pois de fato não poderiam fazer diferente. Deram com amor tudo o que tinham. E com a certeza de que você não precisa devolver nada a eles. Do que eles tinham, eles te deram tudo. Cada molécula do seu corpo e a expressão desse presente precioso é a vida que eles deram. Você se sente preenchido, rico e pode seguir com a certeza de um futuro promissor pela frente. Sente-se nutrido e fertilizado pelas suas origens. Diga com determinação e amor. Honro o que recebi, fazendo algo bom com a vida que me deram. Exercendo meus dons e talentos, herdados e aprendidos com vocês. Abaixe mais a cabeça em um gesto de honrar. E curve-se até se ajoelhar no chão e sentar sobre os calcanhares. Faça isso fisicamente, não só imaginando. Fique pequeno diante deles. E continue visualizando-os agora de baixo para cima e diga. Receba de você, pai, e de toda a linhagem masculina representada em você. A ordem, a comunicação, a socialização, a força e a vontade para conquistar tudo o que eu quiser. E agora, olhe para a mãe e diga. Recebo de ti, mãe, e de toda a linhagem feminina representada em você. O amor que me gerou, a segurança, a abundância da vida em todas as suas manifestações. A prosperidade, o prazer e a alegria de viver. Diga agora a ambos. A vida que vocês me deram veio para mim ao preço total que vos custou. E o preço total foi o que me custou. Eu aceito-a com tudo o que vem com ela. Com todas as dificuldades e oportunidades. Meu coração se abre grandemente para receber tudo isso. Vocês me deram tudo. Eu aceito com muito amor e apreço. Sou próspera com tudo o que recebi. E o que eu preciso ainda, eu mesma devo cuidar do resto. Somos separados e independentes. Vocês já terminaram o seu trabalho. E agora, sou livre para viver minha vida. Com respeito para com vocês, sem ser dependente. Aceito tudo o que me deram com muito amor e muita gratidão. Se for difícil falar, imaginar, sentir ou ajoelhar-se, provavelmente você tem queixa contra seus pais. Se houve algum abandono, negligência, maus tratos ou abuso por parte de um deles, ou ambos têm lhe causado muito mal, dirija-se aos dois. Porque se um fez, o outro se omitiu e ambos se escolheram para ser os seus pais. Então, o que um fez, o outro também fez. No momento em que se uniram com os seus pais. Mesmo que um deles tenha sido o que te fez mais mal, diretamente, você tenha até visto, talvez, um trair o outro, ser roubado, abandonado. Não tome partido. Jamais se divida ao meio. Mesmo que um tenha acusado o outro, processado. Mesmo que você sequer tenha conhecido um deles ou ambos. Deixe as responsabilidades disso, que te fez tanto mal com eles. Toda essa dor e este fardo que te passaram, você se imagina agora como um pacote que deixe na frente deles. Penso que seja bom representar isso como material, um almofado, um travesseiro, alguma coisa que tenha por perto. Estigue os braços para frente, coloque este fardo, assim, renunciado, na frente deles e diga. Eu renuncio a levar isso adiante. Faz parte da honra e dignidade de vocês carregar os seus fardos, suas escolhas, responsabilidades e destinos. Como filho, eu não sigo com isso. Farei diferente e do meu jeito. De agora em diante, todo o destino trágico de vocês, eu tomo no meu coração. Faz parte do que recebi e guardo com respeito. Eu sou o pequeno aqui e vocês os grandes. Eu sinto muito se na minha ignorância dos fatos eu os julguei. Eu nada sei sobre as dores que vocês carregavam muito antes de eu chegar aqui. E com respeito à história de vocês e com gratidão por tudo o que carregaram, eu deixo aqui o que é de vocês. A dor agora fica em mim como uma força na minha alma, a força com a qual suportaram tudo isso. Eu também a herdei. O sofrimento que lhes coube a vida o dignifica e engrandece. Não me cabe tomar. Coloque a almofada no chão, representando tudo isso na frente dos pés deles. Agora, deite de barriga para baixo, com os braços esticados para frente, até sentir que a terra, como a condutora, carregue tudo isso de volta e para muito além de seus pais, incluindo todos os antepassados até a sua origem. Fique até esvaziar todo esse peso. Só você sabe quanto tempo precisará para isso. Depois, volte e fique ajoelhado e olhe novamente para eles. Especialmente agora, para a mãe, porque podemos até não ter conhecido fisicamente nosso pai, mas por toda a geração, fomos nutridos por ela e agora, que respeitou o destino dela, observe. Ela é a mesma mãe que tinha visualizado antes de baixar a cabeça? Pode olhar para ela como se fosse a mãe a serviço de tudo o que você precisaria viver? Ainda tem exigência, como se pudesse prescrever o modo como ela deveria ter sido agida? Pode perceber que ela também está a serviço de outras coisas que são um mistério para você e ver que ela foi dada a você da forma como ela é, do que recebeu e daquilo que foi designada a lidar como pôde fazer. Exatamente assim. E diga, tomo você, enquanto a minha mãe, exatamente da forma como você é e assim como foi designada para mim, assim como você se tornou a minha mãe. Você aceitou a minha gestação e fez tudo para que eu pudesse viver e estar aqui. Agora eu tenho tudo. Você pode permanecer assim como você é. Tudo chegou a um bom final e eu também estou a serviço de uma força maior, da mesma força que você está. Sou conduzido por ela e para outros, assim como você foi para mim. Obrigada, querida mamãe. Se ainda assim, na sua visualização, foi difícil para você visualizar ou acessar essas informações, diga várias vezes, por favor, até se abrandar e finalize com Agora eu tenho tudo. Obrigada. Como é visualizá-la agora? Ver como ela está a serviço dessa força da vida? Você suporta ver a grandeza da sua mãe? Será que ela não te toma nos braços? Será que não é você que se protege diante dessa grandeza com suas queixas? Diminuindo tua mãe? Porque não a suporta? A mãe está diante de você e você se expõe a ela do modo como ela é e se permite recebê-la como um todo. Também há um lado velado, oculto, desconhecido na mãe. Espere até que, de repente, surja uma palavra, uma frase curta na sua mente, que acerta de modo perspicá a sua essência. Não podemos inventar algo assim. Surge das nossas profundezas e, quando vem, às vezes tem até um momento espontâneo em que seu corpo se move e, neste movimento, está presente as palavras ou breve frase. E ela deve ser dita para sua mãe neste momento. A única palavra que nunca cabe dizer aos pais é perdão. Não há nada a pedir neste momento. Não peça perdão de nada que fez na sua imaturidade. E jamais coloque acima de seus pais dizendo, eu os perdoo. Não se trata de perdão. Se trata de aceitação. Você foi o filho possível diante de sua história e eles os pais possíveis diante da história deles. Ninguém deve perdão a ninguém. Agora, olhe para além da sua mãe. Veja também a avó e lá atrás uma fila infinita de mulheres que fizeram o mesmo. Como sua mãe poderia ter sido diferente de sua avó, bisavó e todas as outras a serviço deste clã a qual pertence? Depois de um tempo, visualize sua mãe se voltar para você e agora talvez seus olhos brilhem e os dela também. Imagine um abraço entre vocês. As sensações serão até mais reais que se estivesse realmente na presença dela porque aqui você está falando com a alma e com o coração não apenas com a boca e com a mente. Veja tudo o que ela assumiu por você. Começando com a gravidez. O risco do parto? Sim. Ela poderia ter morrido para você nascer. Algumas mães morrem e talvez ela tenha cuidado muito de você quando era pequeno. Ainda que tenha sido só a geração e o parto. Veja o que ainda tem de se queixar dela. Como se fosse uma balança o que pesa mais? Quem mais deu tanto a você do que isso? Diga, querida mamãe, agora eu vejo você na sua extrema grandeza e no seu amor. eu dispenso você de todas as minhas imaginações de que você deveria ter sido diferente do que foi. Eu permaneço embaixo e olho para você, para o seu amor e tomo você para dentro do meu coração. Totalmente, querida mamãe. Se sua mãe morreu quando você nasceu ou quando você era pequeno ou se deu você para outros cuidarem, diga, querida mamãe, muito obrigado. Você deu tudo o que tinha para mim até o limite de sua vida dentro do que o destino permitiu. Ninguém daria tanto se não amasse tanto. Você me fez muita falta. Foi muito difícil sobreviver sem você. Farei da minha vida a melhor vida que você sequer poderia imaginar. Farei isso por amor e gratidão ao seu amor e sua renúncia para que seu destino não tenha sido em vão. Eu cresci e agora vou ficar bem. Eu te deixo em paz. Muito obrigado. Continue respirando profundamente com a boca semiaberta. Tome o seu tempo. Olhe nos olhos da sua mãe. Observe o que acontece no interior do seu corpo, do seu coração. Sinta o que muda em relação a ela. Perceba o que acontece com o amor. Agora, olhe para o pai. A mãe só existe como um pai e vice-versa. Religi diz que aprendemos com a religião a dizer Pai Nosso que estás no céu. Mas onde está a mãe no céu? Se há um Deus que está longe no céu, onde está perto? Nos nossos pais. Então, uma boa prece seria Pai e Mãe que me deram a vida aqui na Terra. Lhes presto as honras. Precisamos treinar uma boa percepção do Pai, pois na nossa sociedade é visto como ausente. Então, de olhos fechados, nos permitimos perceber nosso Pai de uma forma boa. Simplesmente nos expondo a Ele. Também, em relação àquilo que Ele fez para nós. Da forma como Ele cuidou de nós com amor. Por exemplo, se Ele trabalhava, nos sustentava, ou seja lá como Ele nos ajudou de algum modo, de como Ele ajudou a nossa família. Diga ao seu Pai. Pai, eu recebi de você a vida e isso é tudo. Isso foi o suficiente. O que faltou, eu faço por mim mesma. Eu recebo essa vida pelo preço que te custou e que me custa. Você é o grande. Eu sou o pequeno aqui. A criança. Você me fez muita falta, mas agora eu cresci e vou ficar bem. Farei o melhor em honra a você. Eu te amo, Pai. Olhe nos olhos dele e respire profundamente com a boca semiaberta para não reter nenhuma emoção. Observe o que acontece no interior do seu corpo, suas emoções, seu coração. Sinta agora o que muda em relação com seu Pai. Sinta a força que você agora pode receber dele. Perceba o que acontece com o amor que sente por ele. Expanda a sua visão. Veja atrás do seu Pai, o Pai dele, mais atrás de uma fila infinita de homens. E assim que cada pai, todos estiverem posicionados na sua visualização, respire profundamente e olhe de novo para seu Pai. Ele ficou mais forte agora? Olhe com muito amor. Imagine se recebendo um forte abraço dele. Agora, você ficou mais forte. Encontre uma palavra, uma frase breve que emerge de sua alma. Uma frase que faça justiça ao seu Pai, ao que ele fez. Imagine os olhos do seu Pai e a face dele se iluminar diante de palavras que por fim o diga. Pai, você sempre terá um lugar especial no meu coração. Agora, eu te deixo em paz. Querido Papai, olhando agora para o Pai e para a Mãe na sua visualização lado a lado, imagine se abraçando juntos. Quando você está ajoelhado, suas mãos ficam na cintura deles, da altura que você era quando era pequeno. E aí, pode lembrar a grandeza deles. Seja lá o que houve entre seu Pai e sua Mãe como um casal, não muda o fato de eles serem seus pais. Se você os separa em detrimento do outro ou teve alguma discórdia entre eles, você se divide ao meio e trava uma luta consigo mesmo. Por isso, diga em voz alta, sinto muito se ocupei um lugar que não me cabia entre vocês. ou substituindo um de vocês. Ou se tomei partido na discórdia entre vocês. Agora, tomo meu lugar de filho. Eu sou o filho, o filho de vocês. Não sou o pai, mãe, esposo, esposa, nem ninguém com a qual eu tenha sido identificado. Eu sou eu. Vocês são meus pais em toda a sua grandeza. Vocês dois são os pais perfeitos, assim como foram designados para mim. Tome o tempo necessário e cresça. Levante-se. Olhe nos olhos dele sem precisar dizer mais nenhuma palavra. Tudo já está impresso em seu coração. Vire-se de costas e agora imagine seu pai atrás do seu lado direito e sua mãe atrás do seu lado esquerdo. Você olha para a frente como um adulto de cabeça ereta e diga a si mesmo. Eu recebi tudo o que me deram, mesmo aquilo que foi difícil e passarei para os meus filhos somente amor e gratidão pelos meus digníssimos pais. Não olharei mais para trás, somente para a frente. Foi o que puderam me dar a forma como receberam dos próprios pais. Porque recebi tanto, darei abundantemente a meus filhos. Se não tiver filhos ainda, a vida vai te abrir para receber tudo o que agora você tem para oferecer. Se tiver filhos, olhe para cada um deles na ordem que vieram e perceba como pai ou mãe de cada um e também espera agora por uma palavra ou uma frase que faça os olhos de cada um dos seus filhos se iluminarem e por fim diga Aqui eu sou grande, sou seu pai ou mãe designado para você para que pudesse receber de mim a vida. Eu dei a você com tudo que faz parte. Você tem tudo e agora vá. Eu te abençoo e te autorizo a fazer do seu jeito e continue sentindo a força que vem com seus pais atrás de você. É a força que vem de todas as mulheres e homens ancestrais até o infinito, até a origem de tudo, a fonte de amor inesgotável da vida. Libere seus pais e libere tudo o que virá depois de você. Olhe para a vida como um adulto autônomo, independente, amoroso e decidido, mas sempre humilde diante dos pais e do todo que é algo bem maior do que sequer possamos imaginar. Apenas é. Portanto, seja. Apenas seja. Gratidão profunda. Namastê. Amém.